Olá? Pode ir, você está em tela cheia aqui e eu estou te gravando, bonitinho. Beleza, então, aqui eu acabei de atualizar o código para as mudanças que foram feitas na semana passada. Esse é o Terminidia, essa semana a gente deve lançar a versão 0.3.0, que vai ter essas funcionalidades aqui, a versão que está no pacote de Python hoje é 0.2, ela tem bem menos coisa. Eu vou usar ela um pouquinho de modo interativo para a gente ver as funcionalidades. Eu vou chamar o interpretador de Python aqui, e o Terminidia simplesmente está instalado a versão de desenvolvimento nesse virtual envi que está ativo aqui. Chamei o Python. Legal. O que eu tenho feito nos exemplos é, importando o Terminidia, como o nome da biblioteca é grande, importo com o TMSR. Igual o pessoal do NumPy e do PandasUser, importa com as letras, fica mais fácil de chamar. E ela põe a BI principal, as classes para a gente usar, estão todas nesse nome já, no TM. E aí, talvez a mais fácil de usar ela seja, ou a mais fácil, a principal para você sair usando e interagir com a tela imediatamente, é uma classe Screen que ele tem. A gente cria uma classe Screen, eu vou chamar aqui de SC, e eu só instancio esse cara. Isso aí tem uma série de funções e métodos, e quando eu chamo ele desenha imediatamente no terminal, que está ativo. Interessante que ele não cabe tudo no terminal, então o seu aqui no meu MyPython, eu vou lá a tela para baixo, vai sair tudo do lugar lá para cima. Massa. Então, uma das principais coisas que tem, deixa eu apagar a tela, vou apertar Ctrl L aqui, acho que tem um método clear. Isso funciona. A gente tem um método clear, então apagou a tela. SC.printat. É um print, ao contrário da maior parte das aplicações do Terminal, que vem do tempo que o Terminal era o Terminal mesmo, do papel, TTY, a gente põe coluna e depois linha. Certo. Então, você põe na coluna 40, linha 15, e põe um string lá. Ele vai posicionar o cursor e colocar lá. É a mesma coisa que dá para fazer com a string de exance, para quem conhece, só que a ideia é colocar na biblioteca para facilitar a vida, para quem quiser fazer isso aqui. Se a pessoa quiser fazer colorido, aí a classe screen, ela tem um contexto. A gente põe assim, olha, e visualiza quais são as variáveis que estão configuradas no contexto ali. Legal. Esse é o contexto. Então, olha ali o color, ele está mostrando o default FG, indicando que ele está usando a cor padrão do Terminal. Então, é uma cor padrão de frente branca nesse Terminal preto. Se eu chego lá e faço sc.context.color. Red, ele usa o nome de cores da web, ou aceita triplas de cores também. Imprimo a mesma coisa agora, e imprimo vermelhinho. Ah, legal. Eu posso mudar a cor de novo? Vou mudar a cor, mas depois eu falo porquê. E tem isso aqui também, por exemplo. Context.effects Igual, dentro do Terminal de novo, tem uma variável zona effects lá, que eu usei autocomplete, né? Legal. E aí, olha, aqui tem os efeitos que eu posso colocar aqui. Alguns desses efeitos não funcionam. Eles estão no padrão do ANSI para o Terminal, mas o Terminal não faz nada. O programa de Terminal que eu estou usando não faz nada. Qual Terminal você está usando? Aqui eu estou usando o console do KDR. Mas alguns não estão emfeitos de canto nenhum. Por exemplo, aquele Fractor ali. Outros, a partir da metade ali, apesar de estar juntos aqui no Terminid, eles não são emfeitos do Terminal. Eles transformam o texto. Tá. Por exemplo, vamos pegar o Blink, que é o um. Seria legal separar eles, né? Os que não estão implementados em nenhum lugar. Não dá para saber, né? Porque depende da aplicação host. Pode crer. O que dá para documentar é, olha, esse aqui não tem quase canso em canto nenhum. Você não fez um print default, que ele já printa todos os efeitos para você ver qual que está fazendo e qual que não está? Tem uns flagões de exemplo que faz isso. Tá, legal. Já mostro lá. Então, eu mudei agora o efeito. Vou imprimir aqui. Eu imprimi um pouquinho para frente ali. Tem o Alô Mundo. Vamos imprimir a 60. Olha o Alô Mundo, que escândalo aí. Não. E... Deixa eu mostrar o programa de exemplo, então. Pausei aqui, meu. Cara, aí tem o TETEMINDIA. Então, dentre as várias opções que a gente tem aqui, o EFFECT, que mostra todos os efeitos. Então, você tem tudo isso aí à disposição. A partir do ECCLIT, o ECCLIT, na verdade, está fora de ordem. É pra caramba, João. Muito legal, cara. O Squared, ele faz transformação do texto. Do ECCLIT para cima, são todas as coisas que estão na especificação do ANSI, depende do programão de terminal. Então, olha lá, por exemplo, eu não tenho o Fast Blink, mas eu tenho quase tudo aqui o resto. Não tenho o Frame aqui. Legal. E aí, voltando aqui, volto para o ponto que eu estou lá. Vou apagar a tela de novo, vai ser CFO do Clear. O mesmo objeto Screen, ele tem o objeto Draw, que é o que fica a BID de desenho. Isso aqui, então, usa as características de bloquinho, igual a esse do cursor, para desenhar. Então, eu tenho que desenhar uma linha, da posição 2,2 até a posição 40,10, que eu vou trazer uma linha lá em cima. Na última cor que eu coloquei e com o efeito que eu coloquei. Muito bom. Mostra o comando de novo, para eu poder associar direitinho. Isso aqui. Obrigado. Está lá aí. Tá? No modo interativo, essa parte de usar os efeitos não vai ficar tão boa, porque tem uma otimização que eu faço lá, ele não seta de novo o efeito. Como eu estou usando o IPython aqui, ele reseta os efeitos de vídeo, ele não vai setar de novo ali. Eu não sei. Aumenta um pouquinho o tamanho do caractere, dá um Ctrl Shift mais aí, só para ficar melhor no vídeo. Eu estou vendo bem, mas no vídeo, não sabe o tamanho da tela da pessoa. Isso. Pronto. Valeu. O que eu vou fazer agora? Eu vou instanciar o terminal de novo. Aqui. Eu instanciei de novo, porque o tamanho que ele cria, a classe dele, depende do tamanho do terminal. Ele não atualiza. Tá. Então, senão, ele ia dar problema. Ele ia desenhar fora da tela, achando fora da tela. E aí, você tem, por exemplo, o que é legal? Se eu coloco um cara, um texto aqui no... Ah, ele funciona assim também. Eu posso usar ele direto como se fosse uma macrisa de impacto. Olha, eu ponho a posição 5,5 e ponho um A. Aí, me pôs um A. E se ele quiser pôr colorido nessa... Se ele quiser pôr colorido, aí eu preciso selecionar a cor antes, com o contexto. Se é context, color, igual, eu posso pôr a cor assim. Eu quero... Ah, eu quero uma cor RGB, louca. 0,7, 1 e 0,3. Um vez de cara. Acho. Sei lá o meu. Legal. E aí? Vai ser um amarelo, eu acho. É. É o meu amarelo, né? Eu acho. Eu vou lá, aqui. O verde e amarelo. Tá. Legal. Ah, ele... O verde e amarelo. Você tem razão. Ah, ele não posicionou de novo. Ah, entendeu? Ele tem um estado interno, ele não assume que eu tô no modo interativo. Como ele viu o 6,5. Ah, eu parei no 5,5. O 6,5 é a próxima posição. Não preciso posicionar de novo. Mesma coisa pras cores. Ele fala, ah, já mudei a cor pra amarelo. Então, não preciso mudar de novo. Então, se eu mudar um pouquinho a cor, mudar a posição, então, o que acontece? É que eu tô competindo com o terminal real com o I. Então, ele... Deixa eu jogar mais pra frente aqui. Eu acho que isso é fácil arrumar, na verdade. Ah, ele jogou ele no meio, olha. Aí, o que é bacana, é que eu tenho isso aqui. Dentro do SC, eu também tenho assim, tenho o Draw, tenho o Text. O Text, eu falo pra ele, olha, me dá texto de tamanho 1. Aí, por enquanto, esse Text, eu tenho esse método Et. Tem Call Print também. Ele vai fazer, vai jogar o texto na posição, me põe na posição 0,2,0. Me põe o Alô Mundo lá. Parei igualzinho o print, beleza. Ótimo. Vou limpar a tela. O SC.Clear. O grande diante desse Text é que eu tenho outras implementações aqui. Vou mudar pra 4. Ctrl L não limpa a tela, Bissan? Ctrl L limpa a tela, mas o SC.Clear, ele limpa a memória interna dele também. Tá. Então, eu tenho a memória que aparece na tela, e eu tenho a memória que ele guarda dentro dele, porque ele sabe o que tá lá dentro. Tá. Agora, olha que interessante. Eu pus Text, eu pus 4 aqui dentro. Olha. E aí, eu vou chamar o método 4. O que ele vai fazer? Ele vai usar uma fonte interna que ele tem agora, e vai escrever com texto de altura 4. Muito bom. Na pôr que tá ali. Ele usa o que que é aqui? Cada pixel é um bloquinho. Aliás, desculpa. Cada pixel é um quarto de bloco. Essa é a parte do Open. Então, aqui é o cantinho do A. Vou recortar e colar aqui. Ah, é um quarto de... Um quarto de caracter. É, tem um quarto de caracteres aqui, ó. Lembrando que são os bloquinhos. Entendi. Olha lá. É, Ctrl Shift U. É, essa é a medida entre 5. É, Ctrl Shift U o quê? E qual que é o número dele? O TF8, você lembra? É, eu vou usar esse aqui. Org A. Tem que olhar aqui. É o caractere 9622. Então, Ctrl Shift U 9622 deve dar o caractere 9622. É, eu não sei aqui. Acho que no console não faz. Eu acho que faz no Linux. É, no Linux. Eu vou ver no... Mas esse aqui, esse é o número decimal, né? Normalmente a gente usa o número hexade. Mas é, então é isso aí. O 8, ele usa o bloco cheio. Por exemplo, se eu usar esse aqui, text 8, você vê que isso vai caber na tela aqui. Tá? Aí, por conta daquele problema de casting de cores, ele se perdeu com a cor. Tá. Deixa eu mudar a cor de novo. E tem um monte de mágica nessa biblioteca, né? Por exemplo... Agora... Por exemplo, eu ponho a cor aqui. Agora, quando eu olho dentro da cor, eu pus uma string em Python, né? Esse cara é magiquinho. Ele cria um objeto da classe cor. Se eu peço em HTML, ele me dá o HTML. Aí, o interessante... Eu estava preocupado com copiar e colar isso aqui, né? O screen... Que é o meu objeto aqui... Ele tem dentro dele... Um cara que é o data. Esse cara é onde ele guarda o que está na tela. Então, apagou aquele alô mundo. Foi embora, né? Eu vou desenhar de novo mais uma coisa aqui. SC.draw.elipse. Vou desenhar uma elipse. A cor está vermelha ainda, né? Eu ponho os pontos do retângulo. Onde essa elipse está embutida. Eu vou pôr aqui... Não sei o tamanho dessa tela agora. Mas vamos pôr... 50... 70... 0,25... Ah, aconteceu aqui fora da tela, tá? É o ponto superior esquerdo e a largura e a altura? Isso. Então, não. É o ponto superior esquerdo e o ponto superior à direita. Ah, também está errado aqui, né? A largura e a altura seria eu ter isso aqui. É. Ah, eu aqui mesmo. Desculpa. Ah, eu pus linha 60, né? O ponto superior esquerdo, 40,5. Até 50... 0,10. Aí eu acho que dá. É. Está ali. Ah, ele perdeu... Ele não jogou a coroa. Ele tem um desenho na linha de baixo. O color lá que você fez é um getter? E isso é setter? Você fez um getter e um setter? É, é bem complicadinho esse color. Um pouco mais. Vai um pouco além do getter e setter. É assim, né? É porque ele transforma direto. O valor que você põe, ele transforma na classe cor. É, então. Ele está fazendo um processinho e a hora que você acessa, ele te dá o carinha diferente, né? É. Agora, essa tela, como está muito grande, né? A elipse ficou ruim aqui. Mas aí eu tenho também... Ele está desenhando aqui. O pixel que ele está usando aqui é o character cheio também. Não é aquele quadro de bloco. Esse é o cara aqui. Ótimo. Mas se eu quiser desenhar com o character de um quadro de bloco, eu consigo. Em vez de usar... Em vez de usar isso aqui, SC... Deixa eu limpar a tela. Eu limpo a memória também. Porque depois eu vou fazer outra mágica aí, que é o update. Ele vai trazer de volta o que eu desenhei do terminal. Então, SC... Se eu puser high, aí ele vai desenhar com 4 de bloco. A mesma coisa de desenho. Aí eu posso pôr 50... Um pouco mais ganha em cima mesmo. 50, 0. E aí eu pôr 70, 20. Ah, faltou colocar que eu quero uma elipse. Então, essa classe draw falou... Opa, isso não é chamável. Ah, ele desenhou metade. Ah, o que acontece é que ele deve estar terminando o desenho aqui. Tá vendo? E... Ele não tá feito pra brincar legal com modo interativo. Então, deixa eu continuar assim. Aqui, ele deve estar desenhando tudo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou jogar... Depois disso aqui, vou dar um print chat. Não tem um cara pra jogar lá embaixo. Eu quero saber o tamanho dele. Ah, eu posso saber o tamanho dele. Tá, de qualquer forma, isso aí tá na memória dele agora. Aquele data que ele tem dentro, o grafo é um elipse inteiro. Eu posso fazer isso aqui. SC.EVDATE, ele dá um refresh. Inclusive, com o Alomundo que tava lá. Ó, elipse anterior, elipse atual. Então, tá tudo na memória dele. E aí não tem problema de casting de cor, ele atualiza a cor de novo agora. Aqui é um SC.EVDATE. Legal, cara. Então, tudo é mais... E esses caracteres podem ter cores diferentes e tal? Ele mixa quando uma sobrepõe ao outro? Ele mixa as cores ou ele sobrepõe mesmo? Não, ele, por enquanto, é burro. Ele sobrepõe a cor. Tá, mas tá ótimo. Tá no roadmap, a gente vai poder mixar cores aí. Bom. Mas é pra dar um trabalhinho. Isso é um core mais justo, né? Aqui você consegue. Então, se eu quiser setar um pixel específico, eu consigo. Então, tá legal. Quero SC.DRAW. Aí tem o set. E eu só põe a posição. Esse aqui, então, ele usa um caractere de bloco. Se eu puser um 10,10. Ele vai jogar um pixel vermelho ali, ele vai jogar um pixel vermelho ali. Se eu puser .HIGH, .DRAW, aí agora tudo dobrou de tamanho, né? Agora é o 20. É o 20. Vou jogar um pouquinho pra frente aqui, o 24. Ele jogou outro pixelzinho ali, o 4 ali de bloco. Isso aqui que é interessante. Olha o que eu faço. Isso, ele muda o caractere de bloco. Tá. Então, o caractere de bloco. Então, dá pra fazer animação com isso, sim, já. Então, você pode fazer animação. Faz animação. Então, e aí de animação, o que eu tenho de exemplo aqui? O mais, o que eu mostrei lá, que é o mais standing de todos, né? Usando isso aqui, a gente tem esse cara que vem junto com ele. Que é o Terminidia Snake. E você tá jogando, né? Ou ele só tá fazendo? Tô jogando. Você tá mexendo as setinhas? Mexendo as setinhas. Que filho da mãe. Você que fez isso aí? É difícil. Tem um vídeo, eu só vou fazer isso aí. Basicamente, eu uso isso aí. Então, me quedo bem, legal isso aí, né? Essa história do texto, e aí dá pra fazer muita coisa, essa história do texto. Ó, vamos ver os exemplos que tem junto. Tem o plot, ó. É, então, isso aí que eu tava imaginando, meu amor. É pra plot, ou pra fazer diagramas. É uma forma muito boa de capturar a atenção da galera. A galera vai prestar atenção se você mostrar assim. É. É muito legal. E aí, aquela história que você falou, pô, dá pra copiar e colar? Então, isso aqui ele imprime interativamente na tela. Ele manda uma sequência de Janssen que fala, volta o cursor na posição 00, põe a cor pela laranja, imprime o caractere de meio bloco, metade de baixo do bloco, lá. Ele fez aquele primeiro pontinho lá, em cima à esquerda. Mas eu tenho isso aqui, ó. Entregamento do código. Quando a gente tava brincando com o skin, lá dá pra chamar, né? O image. Vou chamar a borboleta e vou fazer isso aqui, output, butter.text, size, 40 vezes 20. E aí vou pegar o exemplo da borboleta lá, que tá fácil. Terminidia, examples, butterfly.wtpg. E ele girou aqui, com o arquivo do butter.ls. Soil, butter.txt. Então, temos um arquivo com 14k aqui. A hora que eu faço o cat, o butter.txt. E desenro o boleto. Ah, o cat ele faz bonitinho. É, porque ele criou o arquivo do boleto. Abre esse arquivo aí, por favor. É, se eu der um less, ele abre, aí ele não manda sequência antes pro terminal. Less, ele fala, olha. Aí ele mostrou, olha. Então, o que acontece? Ele tem a sequência de controle, ó. É isso que o VI vai... Então, é esse que abre o colchete 1, 1, posiciona o cursor. É esse que abre o colchete 38, 2, 145, 39 e cria a cor. É, ele é, inclusive, é o mesmo código de cor que você usa pra, por exemplo, setar a linha do terminal, né? A linha de comando, né? É uma coisa, do PS1, da variável PS1. É esse que abre o colchete, parâmetro e uma letra. Abre no VI isso aí, pra eu ver, cara, como é que o VI abre. Só pra eu... Enfim, você tá numa... Qual que é a distribuição que você tá usando? Eu tô usando um Fedora, eu não mexi muito no VI. Aí ele abre, ele abre mostrando assim. Ele mostra o cartezinho de control na frente, né? Ele deixa eu andar aqui. É, isso é o ESC dele, né? É o ESC, né? Isso, ele mostra aqui. Deixa eu dar a insert, aperta A ou I pra você entrar no módulo de inserção, por exemplo. Eu tenho I? É. Agora aperta ctrl V. Ctrl V, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Ctrl V? É. Agora aperta ESC. Agora aperta ESC. ESC. Ele põe um ESC lá, né? Isso, ele põe o caractere que ele usa pra binário, tá ligado? Ah, entendi. Então você pode escrever pra mapping, por exemplo. Se você escrever isso, é um ESC. Tá. Sabe qual é um mapping? Ele entende que é um ESC que você escreveu. Pode deletar, é. Mas então... Entendi como é que tá escrito agora. Mas você percebe que o único caractere que tá aqui mesmo, de que é imprimível, é o bloquinho, né? É. Esse bloquinho branco, né? Ele é a única coisa que você tá imprimindo mesmo. Isso. Só tem. Eu não tenho ainda o gerador de imagem de exportação, ele não usa a resolução alta. Porque pra cor eu tô limitado a essa resolução no bloco inteiro, né? Tá. Tudo bem. Mas dá pra fazer um algoritmo que usa duas cores por bloco. Aí eu consigo usar aquela resolução em um quarto. Duas cores por bloco? É, porque eu tenho direito a cor de frente e a cor de fundo. Filho da lua. Eu tô usando a cor de frente por enquanto, né? É verdade, é verdade. Legal, legal, legal. E aí fica o vídeo, fica aí, tá até na documentação. Ele vai lembrar aquela história do ZX Spectrum, né? Ah, cara. Tem a resolução 2x2 no bloco, mas cada bloco tem 4 pixels, mas esses 4 pixels vão ter só duas cores. Que bom, muito bom, cara. Muito bom. Vai dar pra fazer umas animações muito legais, cara. Imagina codar um vídeo. Você já tentou fazer, codar vídeo pra stop motion de coisa assim? Cara, ainda não, tá? Ele tá lento. Eu tô com um problema que pra transformar o terminal, pra conseguir ler o teclado em tempo real, pra ler setinhas aqui pro jogo, por exemplo. E não dá fluência na saída. Então, se eu tento atualizar uma imagem, ele capota. Aí tem um cara que atualiza rápido a imagem aqui. É, mas se você esquecer o terminal e jogar, só joga um MPEG, ele te cospe um monte de imagens, tá ligado? De um monte de TXT, quero dizer. Sim, sim. Alguma coisa assim. É, aí sim, se você jogar um monte de TXT, ele consegue pro terminal. Muitas outputs dá, né? O STout do terminal que ele bloqueia. Mas eu tô ficando, tô ficando esperto com esse problema, acho que eu vou conseguir contornar isso aí logo. Tá. É, e contornar é... Talvez o Pmovie, né? O Pmovie ainda, eles estão desenvolvendo muito. O Pmovie, uma época, era o melhorzinho que tinha em Python, né? Pra lidar com essas coisas de vídeo. Isso tem, é. Mas tudo bem, enfim. Então, o Elipse, por exemplo, eu tenho que diminuir a tela aqui. Esses exemplos ainda, por exemplo, se eu fizer, se eu botar um terminal desse tamanho, ele vai explodir, que ele vai tentar desenhar fora da tela. E aí, termina o dia, esse cara aqui. Elipse, ele só joga um monte de Elipse na tela. E dá pra ter uma ideia do que eu vou conseguir performance. Ele pausa entre um frame e outro, tá? Claro. Aí a gente vai apertar Enter. Aí ele tá bem... É, ele tem uma pausa de quase um segundo aqui. Mas ele tá bem devagar. Ah, ele explodiu, tá vendo? Entendi. Right will not complete without blocking. Por que que ele... Isso depende do programa, do programa de terminal que eu tô usando, falando de um monte de fatores. Tá. Eu acho que agora eu saquei quando que acontece. Pois não conseguimos. E ainda é engraçado, porque no cursor ele funcionava. Mas eu consigo olhar aqui, ué. É engraçado, porque, de fato, eu tô abrindo pra terminar o... Ah, pode ser por um ponto histórico. Mas, cara, pra terminar o vídeo, talvez, pra não ficar muito longo, você tem mais alguma coisa do Terminid? É, eu acho que o... Mostra o repositório, pelo menos, do GitHub. É, sim, sim. Eu acho que um outro exemplo legal que tem aqui, é o... Vai quebrar de novo aqui. A gente tem feito um vídeo menorzinho. O Terminid... Shapes. Ele mostra... Você pilotou uma navinha por aqui, né? Tá, tá, tá. É a primeira prova de conceito que teve. De poder andar com a navinha. E aí, depois, a navinha em alta resolução. Que é a mesma navinha, só que com 4.1. Legal. Isso aqui funcionou, cara. Dei pulos, assim, né? Então, o repositório tá no GitHub. Deixa eu trocar aqui. Eu preciso trocar no Cast. Eu vou abrir aqui a primeira página. Opa. Pera aí. Esse computador também usou... Ah, eu preciso reiniciar esse computador. Eu preciso aqui. Acho que ele tá rodando há alguns meses. Ligado? Ele tá... Ah, tá esse problema. Ah, Terminidia. Vamos passar agora pro navegador. E vou mudar a tela que eu tô dando o Cast aqui. Pera aí. Tem que dar um stop sharing pra vocês verem a caninha. Não carregou ainda. Agora carregou. E aí, share de novo. Vamos fazer... Opa. Aparece now. A window. Deixa o teu window. Share. Então, aqui vocês estão vendo o repositório dele no GitHub. Pra eu estar expondo o barra Terminidia. E... Tá um monte de commit. Então, só semana passada foi entrar no meu linhas de código aí. Aqui tem os screenshots. E tem os programas de exemplo aí. Muito bom. E aí, a gente tá mexendo nesse cara. Vai... Tem que fazer uma documentação legal. Como é que tá a árvore de arquivos dele? Quer mostrar rapidinho? Ó, rapidinho. Só pra gente ver. Então, como é que é? A pasta principal é esse Terminidia. Onde tá o código fonte. Aqui fora o pessoal que tá juntando pra ajudar. Tá ajudando com essas burocracias. Então, isso aqui fora não vai mudar muito. E aqui dentro... É mais ou menos fácil entender o que faz o quê. Tá? São os quadros pedaços aqui. E o arquivo init, ele toma cuidado de trazer... Que é mais público, que é fácil de usar um... Direto pra... Pro modo Terminidia. Então, aquele Terminidia screen, ele importa aqui. E você pode usar tn.screen. Aí, eu quero usar os defeitos. Ele importa os defeitos aqui. Você pode usar tn.effects e ver o que tem lá dentro. Link, underline. Cadê o effects? Em algum lugar, ele importa no value. Isso importa. Importa esse... Tem o fundo, a frente, em todas as coisas. E aí que acontece. Na verdade, o que ele mete a panelação, tem as coisas bem malucas aí dentro. Mas a ideia é deixar simples pra quem for usar esse negócio. Você pode ligar essa ideia aí. Entendi. Você fez uns issues já? Já colocou uns issues? Pra orientar a galera. Que coisa fácil pra fazer. E quando eu tava fazendo sozinho, né? Então, tem o arquivo todo.txt aqui, que tem um monte de issues. Inclusive, as que eu já resolvi. E aí, ao longo dessa semana, a gente vai tá separando isso e colocar uns issues aí. Deixa eu pegar aqui. Volta aqui. Esse arquivo todo.txt tem... Tudo que foi feito nos últimos meses, praticamente. E o que não tá marcado com... É na anterior. É uma pasta anterior que tá, eu acho. É, na pasta de cima aqui. E é muita coisa, né? Muita coisa aqui são ideias que eu tenho. E não dá pra uma pessoa que não tá acostumada a um código, não conhece ainda o projeto, saber o que tem que fazer, né? Mas, pelo menos, eu esqueci de colocar depois. É, mas é legal que daí tem mais ou menos as coisas que tem que fazer. E às vezes você pode pegar a orientação com você, né? Você já tá... Você tá planejando fazer isso? Então, você vai provavelmente ter boa vontade de ver o que que fala. Isso. Então, por exemplo, aquele linha 83 e 84. Mouse Event Support. Suporte de áudio. Essa coisa que tá uma linha só aqui, mas é um pouco de coisa. São épicos, né? Na verdade, vai entrar muita coisa aí. O HTML, a saída do HTML começou assim. E aí, no fim, na hora que eu fiz o HTML back-end, eu criei aqui embaixo toda uma linha, que são as várias tarefinhas, né? Esse arquivo, na verdade, funciona com o Street Tracker. A gente olhar aqui embaixo, ele vai ter um... Tudo que eu fiz pra implementar a saída do HTML dele. Pode crer. HTML back-end step. Aqui, ó. Cadê 282 até 296. Foi mediado no sábado. Beleza. Mas, seu cara, eu vou... É isso. Para o vídeo e já mando pra rede, ó. Manda pro YouTube, passa pro... Eu passo pro seu link. Pode pôr, é legal. Aí é, já põe aqui no comentário. É, já é um screencast, já. Fez um vídeozinho legal explicando. Tem duas coisas que eu queria te passar, que pode te ajudar. Talvez fica no vídeo agora, no finalzinho mesmo. É muito rápido. Sobre aquele Ctrl M e sobre o Ctrl Shift U. Você usa Ctrl Shift U, às vezes? No console não funciona, cara. As coisas do Gnome, esse cara aí. Tem certeza? Eu achava que era do Linux mesmo, em geral. Eu vou te ligar aqui, ó. É, entra no VI. Deixa eu testar com você. E o Ctrl M também. Eu queria te mostrar mais uns usos do Ctrl M pra você ficar com isso na manga. Isso pode ser útil pra você testar coisas. Pera aí. Ou a gente vai parar o vídeo, depois sentar aqui. Ou quer trocar, quer mexer no vídeo mesmo. Ah, é. Então eu vou dar uma paradinha aqui e já vou mandar o vídeo. Um abraço. É isso aí. Valeu. Legal. Deixa eu olhar aqui. O Ctrl não funciona. Porque senão eu tenho que trocar aqui. Tá. Então...